Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui falar pra todo mundo o Feliz Ano Novo, que tenha muita paz, muito amor, muito carinho nesse ano de 2018 maravilhoso e incrível e que hoje também vai ter live super maneira. Fique ligadinho aí no canal que hoje, dia 1º de janeiro, completamos dois anos de canal, então vai ter live pra vocês, tá? Um super beijo e um Feliz Ano Novo, tá? Tchau!